Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. As manifestações desse domingo se concentraram em dois locais aqui na capital, no Largo de São Sebastião e na Ponta Negra. Os manifestantes a favor e contra o impeachment acompanharam em telões a sessão em Brasília. Mesmo com um sol forte e um calor de quase 38 graus, os manifestantes foram para a rua, com opiniões diferentes. Hoje eu visto a camisa do PT, porque aquele que está contra a corrupção não pode estar a favor da corrupção. Uma pessoa que pensa nos seus filhos, que pensa na sua família, ela não pode ser contra a pátria. A concentração do movimento a favor do impeachment foi na Ponta Negra. O calor dispersou um pouco os manifestantes, que se espalharam em busca de sombra no começo da tarde. Toda a área do anfiteatro e do calçadão foi fechada para a manifestação. Uma das vias também precisou ser fechada. A segurança foi reforçada. Dois telões foram montados e de cima de um trio elétrico, os organizadores gritavam palavras de ordem. A nossa bandeira jamais será vermelha! Muitos manifestantes vieram vestidos de verde e amarelo. Trouxeram cartazes e faixas pedindo a saída da presidente Dilma Rousseff. Eu quero a mudança no país também, na condição de comerciante e de contribuinte que sou. Estou me sentindo injustiçado pelo governo que ele está, pelo governo federal. Outros se caracterizaram. Nós queremos um país livre de corrupção. Nós não merecemos mais esse tipo de governante. Davidson queria o fim da corrupção. Essa vassoura aqui é para varrer a corrupção e também fazer uma ilusão a uma outra época que nós vivemos na nossa política, em que se utilizou a referência da vassoura, varre, varre, vassourão. Esse grupo pedia apoio dos motoristas que passavam na via liberada. No Rio Negro também teve manifestação. A gente quer acabar com o partido PT, tirar toda essa corrupção, esse desgoverno, tirar todos os corruptos que há no parlamento. Algumas pessoas fizeram coleta de assinaturas para dois movimentos. Um sobre a criação do partido militar e o outro para uma lei popular que reduz os salários dos vereadores de Manaus. Mas logo todos se concentraram em frente aos telões. Assim que a votação começou em Brasília, os manifestantes aqui em Manaus passaram a acompanhar voto a voto. E cada voto a favor era comemorado. Não é exagero dizer que parecia final de Copa do Mundo. Diante do telão, a reação era essa. Comemoração com sim e revolta diante dos votos contrários. Vamos para Cuba! Vamos fazer Venezuela! A estimativa da polícia militar é de que mil pessoas estavam na Ponta Negra. Mas segundo a organização, o número chegou a 5 mil. Já os militantes do PT escolheram o Largo de São Sebastião em frente ao Teatro Amazonas para fazer a manifestação contra o impeachment e a favor da presidente Dilma Rousseff. Diante do teatro, faixas, cartazes e bandeiras do PT e do Brasil. Os militantes do Partido dos Trabalhadores e de entidades sindicais se concentraram aqui durante toda a tarde. É um dos momentos mais difíceis do país porque estão tentando golpear uma presidenta que foi eleita legitimamente, sem provas, e justamente com a condução de um presidente da Câmara. Sem qualquer moral para fazer isso. A nossa preocupação é com a condução do Brasil, é com a garantia de direitos. A segurança foi reforçada em toda a área. A gente tem que acabar com esse golpinho, esse golpismo aí que está horrível no nosso país. Hoje é um dia histórico para a República Brasileira, para a democracia brasileira. Talvez essa luta persista durante os próximos dias, meses e talvez nos próximos anos nós vamos estar aqui à disposição para construir essas agendas. Alguns usavam música para protestar. Um palco e um telão foram montados e aqui eles também acompanharam voto a voto. O momento mais esperado era a votação dos deputados federais da bancada do Amazonas. A reação era de revolta diante dos deputados que se posicionaram a favor do impeachment. A estimativa da Polícia Militar é de que 700 pessoas estavam no Largo de São Sebastião às seis e meia da noite. A coordenação falava em 5 mil manifestantes. O pedido de impeachment tramitava na Câmara havia quatro meses e 15 dias e teve os 342 votos a favor necessários para seguir ao Senado por volta das 10 horas da noite. Agora começa um outro caminho. Para desafogar o trânsito, a Prefeitura anunciou a construção de duas alças na bola da suframa no Distrito Industrial Zona Sul. A intervenção atenderá motoristas que trafegam nas avenidas Silves e Rodrigo Otávio e querem fazer retorno. As obras da primeira alça já começaram. Ela deve ser feita na Avenida Costa e Silva e deve beneficiar quem trafegar pelos bairros Morro da Liberdade, São Lázaro e Betânia. A segunda alça será construída na Avenida Rodrigo Otávio para atender os motoristas que vêm do Japiim e necessitam retornar. E agora falando de futebol, o Vasco venceu o Fluminense por 1 a 0 e levou a Taça Guanabara na Arena da Amazônia. Mais de 32 mil torcedores presenciaram o Clássico Carioca em plena Arena da Amazônia. Quero que seja pelo menos 1 a 0. Tendo 1 a 0 com o Fluminense está ótimo. O Vasco não pode perder, o Fluminense joga pelo empate. Se o Vasco fazer, ele vai fazer dois. Então 1 a 0 eu para cá e recuar o Vasco. 1 pode ser do Nenê ou do Riascos. E também pode dar o resultado de 2 ou a 1 a 0. Mas quem ameaçou primeiro foi o Fluminense. Logo aos seis minutos de jogo, o zagueiro Renato Chaves fez de cabeça. Mas o gol foi anulado pelo árbitro João Batista de Arruda. O Clássico em Manaus marcou a volta do atacante Fred, após briga com o técnico Leverkup. Mas o craque do tricolor pouco conseguiu fazer para ajudar o time, que foi substituído. Não é nem assunto mais, né? Nós resolvemos entre nós. O presidente convocou uma reunião, convocou o técnico, convocou o atleta, convocou o diretor de futebol e nós nos reunimos e acabou. Num segundo tempo, em busca da vitória, o Vasco foi para cima. Foi então que começou a brilhar a estrela de Riascos. O colombiano recebeu na área, driblou dois zagueiros, mas se atrapalhou na finalização. Aos 20 minutos, o atacante recebeu mais uma vez na área e dessa vez não perdoou. 1 a 0 e festa da torcida vascaína na Arena da Amazônia. O tricolor tentou acordar depois do gol com Wellington Silva e Edson. Mas foi a vez do goleiro Martins Silva brilhar. Na verdade que muito contento e agradecido a essa torcida que apoiou. Uma arena muito bonita. O evento é muito bem organizado. A gente acompanhou. Na verdade que tinha clima de final. Nos minutos finais, o Vasco só administrou o resultado até o apito final. E quando veio, festa carioca na Arena da Amazônia. Vasco campeão invicto da Taça do Arrabara. Eu acho que o principal é o grupo que se entrega em todos os jogos. Não tem jogo para escolha. Sempre está trabalhando em todos os jogos para merecer uma vitória. E para vencer ao meu grupo porque está fazendo grandes coisas. A contribuição que a gente tem que dar é isso aí, título. Que o torcido merece. Principalmente parabenizar o grupo porque eles são os responsáveis por uma virada radical no Vasco da Gama. Uma equipe que desceu para a segunda divisão, mas que está demonstrando um bom futebol. Em alguns momentos a gente fez grandes partidas. Em outros momentos uma partida ruim. Mas o grupo entende o seu potencial e as suas dificuldades. Eu acho que a gente está jogando justamente com essa inteligência. O time agora vai enfrentar o Flamengo pela semifinal do Carioca. Já o Fluminense que também conseguiu a classificação vai pegar o Botafogo. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho